SMS golpista, empresa diz que o login de funcionário foi usado para disparar 324.000 mensagens nas celulares. A Organ Telecom, com sede em Uberlândia, Minas Gerais, informou o TSE, identificado usuários responsáveis pelo disparo efetuado na noite de sexta-feira e da madrugada de sábado. A mensagem recebida por telefones paranaenses. Na noite de 23 de setembro, sexta-feira passada, celulares da região sul e sudeste do país apitaram por causa de um SMS com teor golpista. Vai dar Bolsonaro no primeiro turno? Se não, vamos à rua para protestar. Vamos invadir o Congresso STF. Presidente Bolsonaro conta com todos nós. Diz o texto, ao todo, foram 324.818 disparos, segundo o documento enviado ao TSE, pela empresa Organ Telecom, contratado pelo governo do Paraná, para enviar alertas de serviços públicos apontado como responsável pelas mensagens pró-Bolsonaro. Nesse caso, porém, a empresa que tem sede em Uberlândia, Minas Gerais, alegou que o texto contenhou golpistas partiram de dois logs internos com acesso aos seus sistemas. Um deles, segundo a Algar, pertence a uma analista de telecomunicações contratada pela empresa. O segundo, menado apenas como admin, não foi identificado. As informações foram prestadas pelo próprio Algar ao TSE, a pedido da defesa da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva PT, que no sábado foi a Justiça Cristional enviou das mensagens. Em carta encaminhada ao TSE e ao Ministério Público Eleitoral, a qual o Globo teve acesso, Algar Telecom informa que o usuário do funcionário realizou a troca da senha e do usuário admin usado pela CELEPAR. Às 23 horas e 9 minutos da quarta-feira, 21 de setembro, cerca de 20 minutos depois, o log identificado, apenas como admin, criou uma conta da plataforma da empresa sob o título Presidente Bolsonaro Mais Uma Vaz. Dois dias depois da sexta-feira de 23 de setembro, às 20 horas e 25 minutos, o primeiro disparo de mensagem foi feito pelo usuário do funcionário da Algar. Em seguida, às 20 horas e 37 minutos e às 21 horas e 33 minutos, outros dois disparos foram realizados por admin. À meia-noite, 41, do dia 24, sábado, mais um disparo da mensagem ocorreu com o log do funcionário. As mensagens partiram do número 28523, usado pela Campanha de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná, CELEPAR, para quem a Algar presta serviço. O estatal chegou a registrar um boletim de ocorrência no sábado, informando que o número havia sido utilizado por forma indevida. Em nota ao Globo, a empresa informou que ainda não é possível determinar o autor do disparo e sim a conta utilizada para os disparos indivíduos. A companhia reforça que houve um acesso indivíduo e não autorizado à plataforma e que, desde a confirmação do ocorrido, registrou o fato perante as autoridades competentes a Algar. No sábado, a defesa de Lula foi ao TSE para pedir a investigação do episódio e esclarecimento às empresas responsáveis pelo disparo. A coligação do ex-presidente questionou na corte o presidente Jair Bolsonaro, candidato a vice de sua chapa, general Braga Neto, além do presidente de CELEPAR, Leandro Victorino, Torino e da Algar Telecom. Jean Borges, após uma reportagem do Céu 87 Brasil, revelar que cidadãos paranaenses haviam recebido a mensagem. O TSE enviou o caso ao Ministério Público Eleitoral. Disparos cessados. Nesta segunda-feira, o TSE negou a medida de minar, pedida pela defesa de Lula para cessar as mensagens, uma vez que os disparos já haviam parado no sábado. Numa carta encaminhada ao Tribunal e ao Ministério Público, Leandro Victorino, presidente da CELEPAR, informou que a empresa, em atitude preventiva, desativou todas as funcionalidades de disparo de SMS de suas aplicações. As autoridades da Algar anunciaram ainda ter inativado os usuários responsáveis pelo disparo e afirmou que uma mensagem de retificação foi enviada aos números que receberam o texto golpista. Prezado usuário, por favor, por favor, desconsiderar a mensagem de conteúdo eleitoral encaminhada aos dias 23 e 24 do mês de nove de 2022, número 28523, dizia o SMS. Descrição e Legendas por Quintena Coelho